É um cavalo filho da lenda, High Brawl Cat, em Mãe Smart Chiquiolina, na Smart Gezebel, que é Smart Chiquiolina DP, que é um garanhão que era da Fazenda Santa Helena, do Zó Mateu Guardilana, que é o filho do Smart Chiquiolina, de uma mãe freco-senadora que vai ficar com os peibóis. Então, pra falar de boi, o que você acha, Caí? É, a Santa Helena, você foi, teve a trova toda criada, os cavalo de apartiação, conseguiu muitos resultados. E o moleque-senador, que é o pai da Sonora Santo, que é uma das melhores regras de apartiação do Brasil. Então, tá aí, o que tem de melhor do mundo da apartiação, tá aí essa outra aí. Nascimento 7 do século 2016, 5 anos apenas.